As doses da bivalente já estão disponíveis para grupos prioritários. Glaucia aproveitou que entrou na faixa etária para receber a vacina. A vacinação é importante para a imunização de todos, não só nós, idosos, como toda a população, principalmente as crianças, as pessoas que têm comorbidade, então devemos aproveitar. Mesmo com todas as doses, não se descuida na prevenção à Covid-19. Sempre usando a máscara, fazendo a higienização quando entra em casa, sempre usando o álcool, alimentação também é muito importante. As doses de reforço com a bivalente estão disponíveis nos postos de imunização de campos desde o final de fevereiro, mas a procura continua baixa, assim como pela primeira, segunda e terceira doses da vacina infantil, destinadas a crianças com idade entre 6 meses e 11 anos. Em 14 dias, o município aplicou 5.891 doses da bivalente. É bem preocupante, porque se você permite a circulação viral, e nós sabemos que no Brasil ainda tem uma mortalidade diária de Covid, se o vírus está circulando, ele tem a chance de mutar, de fazer mutações. E aí, novas ondas poderão acontecer. Então, não há que temer, não tem que ter medo de tomar essa vacina. A vacina não faz mal. Tem pessoas com medo de tomar vacina, mas continuam se alimentando mal, continuam fumando, continuam tendo atitudes na vida que fazem, assim, adoecer. Vacina não. Vacina, mais do que comprovado, que não adoece. Ela protege. Podem vacinar os idosos acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas, maiores de 12, imunizados há mais de 4 meses. Quem já recebeu as doses da vacina básica contra a Covid-19 está apto a receber o reforço. A bivalente é composta pelas cepas originais e da variante Ômicron, que desde o ano passado predomina pelo mundo. A vacina é aplicada em uma dose, que possui uma ação mais ampla e pode deixar o paciente protegido de outras mutações. A vacina bivalente, na verdade, é uma geração nova de vacina, com novas cepas, com a inclusão de cepas, as antigas, as originais, o que é importante para reforçar a vacina que as pessoas já tomaram, com novas cepas, tipo Ômicron, que é a mais recente. Com isso, você amplia a ação nesse universo do vírus SARS-CoV-2, melhorando bastante a imunidade, diminuindo a chance, então, do desenvolvimento da Covid, que ainda está entre nós. Apesar da diminuição no número de casos, o vírus continua circulando. Em caso de suspeita da doença, é necessário usar máscara para evitar que outras pessoas sejam contaminadas. Se a pessoa está gripada, se a pessoa está com qualquer sintoma respiratório, pode ser gripe, pode ser Covid. Então, saia de casa com uma máscara, coloque a máscara, vá para o trabalho de máscara. Isso é uma forma de você proteger o outro.